É da fraternidade Eu acho que é tão desagradável É desagradável O que ele é, o que ele representa, o que ele faz É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim A mandar É nenhum sinal que a podridão sumiu A podridão sumiu E isso é... É desagradável É desagradável Podemos cantar todos É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim Podemos cantar todos Acho que podemos cantar todos, não Podemos cantar todos Acho que podemos cantar todos, não Canto se faz favor, você vem tocar Eu acho que é tão desagradável É desagradável O que ele é, o que ele representa, o que ele faz É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim É tão desagradável É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim É tão desagradável ver-nos uma pessoa assim